O termo verde vem sendo, infelizmente, utilizado para tentar impedir o uso de qualquer transformação vermelha. Então, a Revolução Verde, liderada pela Monsanto, liderada pelas grandes transnacionais da agricultura, da biologia e da química, foi um primeiro passo para uma devastação brutal, tanto humana, social, quanto ambiental. E é exatamente sobre essa Revolução Verde, que hoje no Brasil, o Brasil é hoje um dos grandes países dessa Revolução Verde, que se implanta, ou se tenta implantar esse capitalismo verde, que tem duas ou três vertentes dramáticas. A primeira delas é a vertente especulativa. Portanto, é a proposta de que se negociem alucinadamente papéis, papéis supostamente em defesa da conservação de floresta, mas que, na verdade, não tem mais nada a ver, uma vez colocados no mercado, com a conservação do que quer que seja. Portanto, o primeiro problema é a especulação. O segundo problema dramático é que ela ocupa a frente da cena, a mídia burguesa ou a grande mídia proprietária simplesmente abandonou, e há muito tempo não trata, mas com a economia verde, substitui a questão real pela questão da acumulação de capital. Portanto, aí já não é exatamente só uma questão financeira, é uma questão da lógica de funcionamento da exploração capitalista nessas regiões e no conjunto das outras regiões afetadas. Num terceiro ponto, que eu diria que é o ponto mais corriqueiro, a questão da economia verde, hoje, se mescla com a suposição ou com a generalização de um capitalismo sem contrato. Isso é da exploração da força de trabalho sem a necessidade da intermediação de um contrato de trabalho associado a direitos. Portanto, e o Brasil hoje é, de certa forma, pioneiro nesse processo. O Brasil tem hoje uma massa enorme de trabalhadores que têm contrato, porém esse contrato não dá acesso a direitos. Esse modelo brasileiro que, de certa maneira, aparece associado ao capitalismo verde, é uma tragédia do ponto de vista social a curto e médio prazo. Hoje o Brasil é o maior potencial hídrico da América Latina. Depois vem o Peru e também Colômbia, Venezuela, entre outros países. Com esse potencial hídrico há um olhar muito, vamos dizer, de mercadoria para cima do Brasil e da América Latina, onde tem água, onde tem energia, tem biodiversidade, tem riquezas naturais. E nesse processo o sistema capitalista vem para cima do Brasil, desses povos, desses recursos naturais como um monstro. E nós precisamos estar preparados no processo organizativo, de organização, no processo formativo e também de luta para tentar vencer essa correlação de força do inimigo que não tem fronteiras, que não tem pátria. Então, o MAB hoje tem 21 anos, mas está num processo de tentativa de se superar, porque é insuficiente a base que tem, precisa organizar também, além dos atingidos por barragens, os trabalhadores do setor elétrico brasileiro e, a partir disso, garantir o direito desses trabalhadores também, junto com os atingidos, criando uma unidade política, ideológica e de luta nesse processo de construir um novo modelo energético popular. De que a economia verde proposta pelos governos, proposta pelo FMI, pelo Banco Mundial, não funciona. Não é essa a saída para acabar com a fome no mundo e para que o planeta siga existindo e que a vida humana siga sendo possível sobre o planeta. Infelizmente, no governo Lula e no governo Dilma, a reforma agrária, que é uma condição essencial para os campesinos e para as campesinas estarem na terra produzindo, essa reforma agrária popular foi retirada de pauta, porque os governos, Lula e o governo Dilma, deram prioridade para o agronegócio. O governo está fazendo alianças e está colocando recursos públicos em grandes empresas, como a Monsanto, como a Singenta, como a Bung, a Basf. Estão, inclusive, produzindo sementes transgênicas em parceria com o recurso público do povo brasileiro. A única solução é apostar pela agricultura campesina, pela agricultura das famílias que vivem no campo, que se auto-organizam em cooperativas, em associações, em comunidades, onde aproveitando os conhecimentos indígenas, negros, campesinos, de centenas e milhares de anos passados, a gente vai conseguir seguir produzindo comida para todos e todas no mundo e seguir mantendo o mundo como um espaço de vivência da humanidade.